Substituível, eu diria, fenomenal, feroz. Eu vou dar uma dica pra vocês, sem maldade. O jogo, ele te quebra aqui, porque como você... Eu entendi a parada, ó. Como você, o resultado que você fala é o primeiro e você chega em primeiro, a sua negociabilidade nunca aumenta, porque você não tá sendo melhor do que você falou. Então, se você fala que é em primeiro, em primeiro, tá aqui. Se você não chega em primeiro, o jogo te tira a negociabilidade. Só que se você chega, ele não te dá. Então, é por isso que a gente tá ripando. Essa temporada inteira a gente começou com 100, as corridas que a gente não ganhou, o jogo foi tirando. E quando... As corridas que a gente ganhou, o jogo não colocou, tá ligado? Então, não vale a pena você pedir dinheiro a mais, porque o jogo vai te tirar a negociabilidade, velho. Isso daí deu pra entender, né, velho? Porra, porque é impossível. A negociabilidade da equipe... Acabou pra gente o treino, velho. Acabou o treino, velho. A gente não conseguiu largar entre os top 4, velho. A gente já perdeu a grana do patrocinador, velho. Meu amigo, é total, velho. Perdemos pras Mercedes, pra Ferrari. Essas corridas aqui, as últimas, o jogo, mano, ele te cobra, velho. O jogo, ele te pune, velho. Essa é a nossa estratégia, velho. As duas fazem o pit stop na mesma volta, balé do G3 Racing, velho. Começou! GP de Dubai. A brasileirinha, o solto, tá com o carro número 1. Surpresas na G3X, velho. Surpresas na G3X. Todo mundo chutando o pau. É um GP rápido. É um GP veloz. É um GP de curvas retas. Tem cara entrando no pit agora. Por que tem cara que entrou no pit agora, tá ligado? Por que tem cara que entrou no pit agora? Eu não sei. O cara vai meter o louco em nós, velho. Ela vai no vermelho e vermelho. Eu vou fazer a corrida com a Gambor, velho. Eu vou fazer a corrida com a Gambor, velho. Eu vou fazer a... Você vai ver, mano. Você vai ver. Eu vou destroçar com a Gambor, com o carro 2 da Gambor. E eu vou provar pra você o porquê que a Gambor é a piloto 1, velho. Você vai ver. Bora, Gambor. Bora. Hora do show, porra. Bora, Gambor. Recarga. Estratégia de pit segura, velho. Vem embora. O carro não vai, mano. O carro não vai morrer, não, velho. Relaxa. Tem bateria ainda. A gente vem. Aqui, ó. Mais bateria. Toma. 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 Toma, velho. Vamos, 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 vamos. Toma, toma, toma. Tome, toma, 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 toma. Tome, toma, toma, programa. Tome, toma, 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 vai! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Acabou a bateria. Acabou a ele. Ixi, acabou a gasolina dela agora, hein? Acabou a gasolina dela agora e ela entrou no box, ó. Entrou no box, irmão. Tá no P**** piloto com carro pior, tá ligado? Pode tirar o carro de mim, velho. A Gambor eu ganho com ela, velho. Porque eu fiz com ela a minha estratégia. A estratégia dos senhores... Vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Tá ligado? Ah, porra, Gal. Porra. Ah, porra. Tá aí, ó. A Gambor vai ganhar essa corrida, velho. E aqui ela tem, ó. Aqui ela vai se manter. Passar. Colou. Tá grudado. Tá grudado. Tá grudado. São as voltas finais. Tá grudado. E é isso, velho. Hoje, hoje, hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Lá vem Gambor. Lá vem Gambor. Hoje não. A solta tem bateria. Relaxa, velho. Porra. Estilingado. Pode tirar o carro de mim, velho. A Gambor. Eu ganho com ela, velho. Porque eu fiz com ela a minha estratégia. A estratégia dos senhores... Vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Porra, velho. Porra, calma, velho. É isso. Brasil. Olha só. Ó, 105 não pega mais, velho. Inês Gambor, menos 21. A Inês Gambor é campeã da Fórmula 1, velho. Inês Gambor, 10 pontos. É campeã, velho. É campeã. Ninguém chega mais, velho. G3X também é campeã. Então, vamos indo, velho. Rodada de previsão. Contratos terminando. Fran Cimeiro solto de uma. Então, vamos fazer o seguinte. Renovar contrato. Ela tem interesse. Pronto, velho. Aí, ó. Tá vendo? Só que agora eu vou falar um negócio para os senhores, velho. Foteu. Ah, por quê, Galo? Porque a gente gastava nela 198 mil por corrida. Olha a base dela. Porque a base é com status, velho. É com status do piloto. A base do contrato é com status. Então, ela vem para ter um status igual, porque agora é importante. Primeiro piloto, status igual. Contrato longo. O tamanho do bônus não é importante. E aí, velho. Aqui a gente vai ter que fazer uma proposta, mano. Olha isso, velho. Eu vou colocar algo em torno de 700 mil. Ela vai de 190 mil. Na sua volta, na sua última corrida da temporada, uma homenagem das duas pilotos. Inês Gambor, num ato de generosidade. Num ato de... Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Generosidade. Ela deixa Farah fazer a última corrida nas mãos da G3X Racing. O Farah aqui, velho. Né, velho? Farah é do bem, velho. Então tá aí. Velho, vai ser isso, velho. Farah é não... E vai ser isso. É poucas. E é mais 4,95 nos dois carros. Ah, Galo, você tá maluco, velho. Ah, você tá maluco, velho. Você está maluco. Mano, eu tô... Nossa! Meus olhos, velho. Que merda foi essa, velho? Nossa Senhora! Mano, última corrida, hein, mano? Chegamos à última e famigerada corrida da Fórmula 1, velho. Ah, perdão. Foi um ano sem emoção, tá ligado? Teve emoção, sim, velho. Teve emoção. Mas como é que tá o carro do Farah? Mano, olha o carro do Farah, brother. É uma bomba relógio, velho. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, velho. Vocês não deram uma oportunidade pro Farah, não, velho. Vocês cometeram um crime, brother. Mano. É F Farah, mano. É F Farah, velho. A Gambor deixou o Farah pilotar. O Farah cai pra décimo sétimo. O jogo bateu pouco a gente essa temporada, né, velho? Se você for ver. Aí, ó. Ferrari já foi. Já, ó. A Ferrari já foi. A Ferrari já foi. Foi nada, mano. Foi nada. Isso aí não é de Deus, não, velho. Vai. Vai, Francimere. Já foi, já foi. Já foi. Não tem pra segurar. Essa Ferrari... Tá, tá atento, mano. Ô, bicho. Com esse combustível, Farah. Farah, você tem 92% de combustível, de bateria. E eu vou te dar bateria, vai. Primeiro choque aí no Farah, velho. Primeiro choque no Farah. Primeiro choque no Farah. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Agora é pit. Ele já entra com menos 0,23, velho. Farah, guerreiro do povo brasileiro, velho. É isso. Tá saindo com o carro-bomba. A Solto Junior. Que porra é essa, Solto Junior? Que porra... Mano, esse carro não gasta combustível, velho. Esse carro não gasta combustível. É a última volta. A gente chegou com combustível demais na Solto Junior, velho. Nossa, que corrida dura, velho. Ninguém mais parou. Ninguém mais parou. Que corrida dura, velho. Que corrida dura, velho. Corrida dura. Corrida com chuva. Ele chega... O Farah chega com 0,0. Cara, não deu. A Lingsu da Ferrari, essa corrida foi full Ferrari, velho. Bora, Farah. Bora, Farah. Bora, Farah. Chegou a Solto Junior, pegou o P4. E o Farah é P8, mano. Aí, ó. Ó. Leôncio e o Farah, mano. Essa foi boa. Ó. Ó. Chegou o Farah, mano. Amigos, é a Itália, velho. É a Itália. E aí, se é a Itália, a gente tá... O hino é da Itália, velho. Ó. Cadê? Hino italiano, velho. Cadê o hino italiano? Você e sua equipe tem trabalho para entregar. Não, não tenho não, mano. Não tenho não, velho. Simples. пальçal.